Vai até amanhã o Festival de Cinema de Jaraguá do Sul e é a primeira edição do evento. O número de inscritos, inclusive, surpreendeu. Foram selecionados cerca de 90 materiais, entre os mais de 200 curtas e longas metragens e inscritos. E o público pode assistir as produções desenvolvidas em vários estados brasileiros. E o melhor, viu? Tudo de graça. Uma história sobre amizade verdadeira e reencontros. O Vale foi produzido e gravado em Jaraguá do Sul. O filme é uma das 86 produções selecionadas para o primeiro festival de cinema que acontece na cidade. Guilherme é produtor e diretor do filme e acredita que Jaraguá tem potencial para desenvolver um mercado cinematográfico. Eu acho que a gente pode esperar muita força, muita vontade de se solidificar cada vez mais. Ele tem muito potencial. Esse ano, o ano que ele está começando, ele ficou muito focado nessas produções independentes que às vezes não tem muito espaço, nesses festivais que já estão consolidados. Então, isso foi muito legal. As pessoas entraram em contato e agora, cada vez mais, ele já está tendo uma repercussão muito legal. As produções são de várias regiões do Brasil e exibidas no teatro da SCAR. Os gêneros são mais diversificados, desde comédia, drama, suspense, até documentário e animação. Os melhores filmes serão premiados, assim como os melhores ator, atriz e direção. Limite Mortal é uma amostra experimental que está na disputa. Conta a história de um arquiteto que tem a vida transformada em um curto espaço de tempo com a chegada de Sandra, personagem interpretada pela atriz Vanessa Oleski. Eu tenho buscado a colocação do mercado fora daqui, justamente, porque aqui a gente não tinha esse foco. Então, é um grande potencial. Isaac, produtor do filme, também é um dos organizadores do festival. E espera que o evento seja o início da criação de um polo na cidade de produções audiovisuais. Para investir principalmente em toda essa galera jovem que está no mercado. O festival segue até o dia 19. Cada sessão como essa dura, em média, uma hora. Os ingressos são gratuitos, mas devem ser retirados ou reservados com um dia de antecedência na Secretaria da SCAR. O primeiro dia de exibições foi na quinta-feira e com o teatro lotado. A Simone veio com toda a família. Acho legal para a cidade, acho que pode trazer também mais investimentos para a cultura local, acho bem legal. Acho fantástica essa iniciativa, por ser um projeto de Jaraguá do Sul, principalmente, e principalmente por ver que tem muitas empresas apoiando a cultura. Eu achei fantástica essa ideia e com certeza vai ser um projeto futuro ali que não tem mais volta. Eu acho que é só daqui para frente agora. Obrigado.